É, Santidade! Paz! Paz de Cristo! Em tempo de coronavírus, tempo de ficar mais recluso, de estarmos em casa, obedecermos toda a restrição do circular e tudo, é tempo de quê? Quaresma, tempo de deserto. Aliás, estou começando a gravar esses vídeos hoje de São José, festa na igreja, né? Mas é tempo de deserto, um tempo de escutar o Senhor e o tempo de ficar com o essencial. Meu convite para você, já tem um tempo que eu estou querendo fazer esses vídeos, tanto para o Telegram, quanto para o YouTube, então bora aproveitar esse tempo extra para investir na nossa espiritualidade. Essa é a hora, se você tinha vontade de começar a ter uma vida de espiritualidade mais ativa, a dar prioridade à oração na sua vida, é agora, né? Porque depois, quando você retornar em breve às suas atividades, você já vai ter inserido esse bom hábito da espiritualidade na sua vida. A minha proposta para vocês é de nós fazermos cinco passos, darmos cinco passos para o nosso crescimento espiritual. No meu canal no YouTube, já tem um vídeo antigo, aliás, é um vídeo muito acessado, Deus quer ser seu amigo, cinco passos para o crescimento espiritual. Gente, não é uma fórmula mágica. Deixa eu explicar isso para vocês, porque a gente está em tempos de fast food, tudo tem que ser muito rápido e a gente acha que seguindo uma receitinha mágica a gente vai ter uma espiritualidade ativa, uma espiritualidade com frutos. Não é uma fórmula mágica, uma receita de bolo, mas são cinco armas no seu combate espiritual, na sua vida, no seu dia a dia. Vocês partilham muito comigo as dificuldades, as dores, as lutas que vocês passam e hoje o mundo inteiro passando por essa pandemia, junto, né? A dor que nos une. Então é preciso rezar. Gente, não tem como um soldado ir para uma batalha desarmado. Tem? Não tem. Então nós precisamos de armas. Não significa que os cinco passos que eu vou dar ao longo dessa semana para você, não significa que a sua espiritualidade tem que se resumir a isso. São cinco formas para acrescentar, para te alimentar, tá? São cinco práticas que nós aqui na comunidade já vivemos na Canção Nova. É algo que é tão simples, tão simples, mas que se feito com fidelidade e aí só depende de você, né? Vai fazer a diferença na sua vida. Eu vou passar assim todos os dias, como eu estou mais em casa, então eu consigo fazer todos os dias uma postagem, um vídeo. Eu acredito que esses vídeos vêm de encontro a você que está também recluso em casa ou que está com atividades reduzidas, né? Então bora aproveitar, bora aproveitar. Cinco passos para o crescimento espiritual. São cinco armas de espiritualidade que fizeram parte da minha vida, que fizeram a diferença na minha história. Vocês vão ver ao longo dos vídeos e cada dia eu vou postar um vídeo falando sobre uma. E aqui no YouTube a gente consegue, pelos comentários, ir trocando figurinhas, sugestões, dificuldades, coisas que vocês, dúvidas que forem surgindo na cabeça de vocês, vocês podem ir deixando nos comentários, que eu sempre respondo, né? A gente está sempre junto por aqui. Vamos lá. Cabem nos dedos da mão, viu? Jejum, rosário, confissão, eucaristia e estudo da palavra, né? Eu gosto de fazer a alusão às cinco pedrinhas que Davi, o rei Davi, pegou para combater Golias, né? Jejum, rosário, confissão, eucaristia e estudo da palavra. Se você for, aproveita que você está em casa, dá uma maratonada nos vídeos anteriores aqui do canal, que você vai ver que são cinco teclas que eu sempre bato. Eu estou sempre trazendo de volta para você aqui. Algumas delas tem até playlists aqui no canal, né? E a gente, recentemente, no início da quaresma, antes de começar a quaresma, a gente já falou muito sobre jejum, falamos sobre as formas de jejum. Então eu vou sempre, nos boxes de informações, deixar os links desses vídeos, dessas playlists, links importantes para você que quer aprofundar. E assim a gente vai crescendo em espiritualidade. Bora aproveitar esse tempo forte. Faça desse tempo de reclusão do coronavírus, faça desse tempo um tempo forte de espiritualidade. para a tua vida. Bora para essa grande aventura? Jejum, rosário, confissão, eucaristia, estudo da palavra. São cinco armas, cinco pedrinhas, né? Mas não significa que você não vai inserir mais nada. Tem gente, ai, Ana, eu gosto de rezar a liturgia das horas. Eu acho tão engraçado que vocês perguntam, é pecado? Não, gente. Gente, rezar não é pecado. E quando algum tipo de oração, tipo uma oração de exorcismo, tem alguma orientação para não ser rezada por leigos, a igreja já não disponibiliza isso para você. Então, fique tranquilo. Tem gente que gosta da imitação de Cristo, de fazer com aqueles parágrafos a sua oração pessoal. Eu também gosto. Recentemente, eu tenho feito a minha oração pessoal com o livro do São José Marinho Escrivá Caminho. Tenho postado muito. Se você não me segue no Instagram, vai me seguir no Instagram, porque isso tudo eu vou falando por lá. Arroba Ana Lúcia Senova. É o meu perfil no Instagram. Então, você pode trazer outras práticas, você pode trazer outras coisas para alimentar a sua espiritualidade. Claro que pode. O que eu me proponho a trilhar nessa semana junto com vocês é um caminho de crescimento com armas. Não significa que você não pode se armar um pouco mais, tá bom? E é claro que tem gente que se identifica mais. Ah, eu gosto mais de rezar o Rosário. Ah, eu gosto mais de fazer o estudo bíblico, né? Mas eu estou trazendo algo aqui que eu já vivo. Muitas vezes vocês pedem assim, ah Ana, fala sobre o jejum de Daniel. Eu não faço o jejum de Daniel. Então, eu não vou nunca falar para vocês ou trazer para vocês uma prática de espiritualidade que eu não experimento na minha vida. Não significa que não seja boa, mas significa que eu não tenho uma prática de vida para partilhar com você, entendeu? Então, ao longo desses dias, né, que nós estamos aí mais reclusos, em casa, todos os dias eu vou trazer vídeos, tanto para o YouTube quanto para o Telegram, vídeos sobre o nosso crescimento espiritual, sobre essas cinco pedrinhas. Jejum, Rosário, Confissão, Eucaristia e Estudo Bíblico. Combinado assim? Vamos juntos aproveitar esse tempo forte de espiritualidade. Que Deus te abençoe. Ah, não esquece de se inscrever aqui no canal. Dúvidas, sugestões, deixa aqui embaixo e a gente vai trocando figurinha. Tchau, tchau.